Desistir ou não desistir? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será? O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Tu, 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 tu Vai luar, vai luar, vai luar Cabei, 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 cabei Pelo de pneu queimado, maturando o furado O Z9 foi torrado Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Fantasma, Betania, 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 Betania Festinha e Betania, 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 Betania Retaliação prometida pelo Irã, pelo ataque que matou um vilinal e outros militares Hoje em Bagdad, elevou a atenção do foreign military Organização Mundial da Saúde quer preparar os militares de todo o mundo para o misterioso vírus sinistro Acabou, 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 acabou 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 Feche e valeu meu amor Vai comprar qualquer produto Tem que exigir Nota fiscal Nota fiscal Já foi, já foi assaltado? Agora que tão Quem que vai dizer louco De assaltar o super escanto Você escreveu essas coisas pra dizer adeus Mas Muitas delas são coisas boas Por que não dizer Adeus pras coisas ruins Diga adeus pra todas as vezes Que se sente um pente Pra todas as vezes Que ouvir um não e vejo um sim Pra todos os arrangões e machucados Pra toda mágoa Vai Vai Já minha hora Já sua 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 E o que você sabe Estavam Encerrados